Em relação a este jogo, resume-se essencialmente à qualidade competitiva, que às vezes tanto nos apontam, mas que hoje deram uma excelente resposta do que é competir contra uma seleção num jogo que teve características claras de uma fase final do Europeu e do Mundial. Um adversário de muita qualidade, com aquele poder físico todo, que nem sempre lidamos bem e soubemos lidar muito bem com isso. Mas, sinceramente, houve momentos em que podíamos até ter avolumado muito mais o resultado e aquela confiança e esperança com que eles mantiveram e bem durante alguns minutos em forçar, se calhar tínhamos acabado com esse oxigênio ao crânio. Mas pronto, mesmo assim, até é bom para nos prepararmos, manter ali o resultado 2-1, manter aquela concentração toda, saber pressionar no momento certo, saber baixar no momento certo, saber ser paciente quando temos que ser pacientes. Mas acho que soubemos competir para o jogo que tivemos. E quando assim é, geralmente ganha-se, que foi o que aconteceu hoje. É que eu sou um time, agradeci com mil e tal palavras, hoje tenho que pôr 3 mil, não é? Porque para hoje é uma repetição fantástica. Foi das melhores sessões que tivemos, foi um prazer enorme e um orgulho enorme. Como eu costumo dizer, a maior motivação que nós temos é jogar com esta camisola e com estas quinas, mas assim ainda reforçam mais, ouvir o hino como se ouviu aqui neste pavilhão, é sempre um sentimento especial, é sempre especial trabalhar por Portugal, pelo nosso país. Mas quando sentimos gente assim, acho que eleva ainda mais a nossa responsabilidade e a consciência da responsabilidade que nós temos para com os portugueses, para com as pessoas apaixonadas por Portugal. Foi fantástico e agradecemos toda a gente. Agradece com muita honestidade e sinceridade e até com alguma emoção o que vivemos aqui ontem. Isso foi fantástico. Obrigado. Obrigado.